Eu começo fazendo uma tampa na parte superior da abóbora e tiro todas as sementes Tempero com alho, sal, pimenta do reino e azeite Unto toda a parte externa da abóbora e levo para o microondas com a tampa semi-aberta De 5 em 5 minutos até ela chegar nesse ponto, não pode cozinhar demais Tempero camarão com sal, pimenta do reino, páprica defumada e azeite Os temperos são de acordo com a sua preferência Na panela bem quente eu vou selando os camarões de pouco em pouco e reservo Na mesma panela com um pouquinho mais de azeite Eu refogo bem a cebola, pimentões vermelho, amarelo e pimenta dedo de moça Acrescento tomate, tempero com sal, pimenta do reino e pimenta calabresa Acrescento um pouquinho de água quente para refogar ainda mais Coloco molho de tomate, creme de leite, um potinho de requeijão E eu tiro um pouco da polpa da abóbora e misturo nesse molho No final eu volto todo o camarão para a panela Coloco cheiro verde, aqui é cebolinha e coentro, pode ser salsinha também Coloco metade do molho dentro da abóbora Depois eu faço uma camada de queijo E sobre o queijo você pode colocar queijo ralado dentro do molho Ou você pode finalizar com queijo e gratinar no forno Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti